A Polícia Civil busca pistas para solucionar o caso de um homem supostamente desaparecido em Jaciara. Lucas Eduardo Roque, de 21 anos, veio de Bauru, São Paulo, com um grupo de vendedores ambulantes para vender bacias e utensílios no dia 18 de julho. O Sr. Everton Aparecido dos Santos, que era o responsável pelo grupo, registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Lucas Roque. Nós viemos de Bauru, nós viemos trabalhando, né? Bauru vem fazendo toda a cidade. Aí, Parame de Jaciara, umas 10 horas da manhã, dia 18, e soltei os para trabalhar umas 10 horas da manhã. E soltei todo mundo para trabalhar, né? Ficamos em 8 pessoas. E marquei as 6 na rodoviária de Jaciara. E ele não retornou, foi o único que não retornou para o ônibus, foi ele. A Sra. Adriana Cristina Roque, mãe do Lucas, também falou com nossa equipe de reportagem. Jó, essa foto do Lucas que eu te enviei, foi a roupa que ele estava no desaparecimento dele, que deu, que foi com essa blusa, com essa bolsinha, com chapéu de calça e tênis. Que a imagem dele é a última, assim, vista com a roupa que ele estava no corpo. O delegado de Polícia Civil de Jaciara, doutor José Ramon, fala sobre as investigações já realizadas para tentar localizar Lucas Eduardo Roque. É importante destacar que a polícia foi comunicada já no dia 19 e, desde então, nós temos empreendido diligências em busca dessa pessoa desaparecida. Inclusive, no próprio dia 19, três investigadores diligenciaram por diversos bairros da cidade, buscando por imagens, buscando também em possíveis lugares que essa vítima desaparecida poderia estar. Porém, essas diligências, elas não foram exitosas, mas nós continuamos para conseguir aí chegar a uma resposta. Porque um desaparecimento, na verdade, um desaparecimento por si só não é um crime. Só que podem haver alguns crimes por trás do desaparecimento. É uma possibilidade. Então, pode ser que, eventualmente, ele possa ter sido vítima de um crime patrimonial, até porque ele era um vendedor, estava comercializando em objetos. Ele pode ter sido, por exemplo, ter os objetos subtraídos, algum dinheiro que com ele se encontrasse subtraído e pode ter desencadeado, até mesmo no final disso, o eventual suspeito pode ter tirado a vida dele. Ele pode ter tido qualquer tipo de desentendimento aí na cidade e resolvido sair da cidade. Pode ter até mesmo se desentendido com o seu empregador e simplesmente não mais dado notícia, até porque nós temos informações que ele não tem aparelho de celular. Então, é impossível ele fazer contato telefônico com quem quer que seja. O contato que ele tinha com a família também, até nós sabemos, era através do empregador dele. Então, é uma variável de possibilidades. Mas nós estamos apurando todas. E agora eu já pedi para realizar algumas oitivas de algumas possíveis testemunhas. O contexto dele era muito difícil ele fazer contato, pois ele não tinha aparelho de telefone, não tinha contato de ninguém. Então, o contexto, assim, múltiplas possibilidades se abrem e tem a questão da dificuldade dele fazer contato. Acho que a forma mais fácil dele fazer contato hoje seria ele retornar para a cidade de Natal, Bauru, e procurar a família dele. Tchau, tchau.